Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, Filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Acho que podemos fazer três destaques desse trecho do evangelho que nós ouvimos hoje, que também podem contribuir para a nossa vida espiritual e para a nossa oração. Então, em primeiro lugar, e uma das coisas mais belas do evangelho de hoje, é que Jesus cura o paralítico ao ver a fé dos homens que trouxeram o paralítico. Vocês conhecem essa passagem que em outros evangelhos aparece contada com aquele dado especial de que eles encontraram uma multidão na casa e retiraram o teto e o desceram por cima. Aqui, no evangelho de São Mateus, não conta esse detalhe, mas é a mesma passagem. Mas em todos eles mostra o quanto Jesus foi sensível, em primeiro lugar, à fé dos homens que trouxeram o paralítico. Então, eu sempre coloco isso como uma questão para nós. Quais são os gestos que nós podemos ter na nossa vida e que Deus pode interpretar como sendo sinais da nossa fé? A profissão de fé deles aqui não foi louvar a Deus, não foi fazer uma oração, não foi trazer um paralítico até Jesus. Então, quais são as ações que na minha vida podem ser interpretadas da parte de Deus como sendo sinais da minha fé? Em segundo lugar, essa questão sobre o que Jesus diz às pessoas, ou melhor, o que ele diz ao paralítico diante das pessoas. Vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, o que causou um certo alvoroço. O que tem a ver a paralisia dele com o pecado? Bom, antes de tudo, a mentalidade da época é aquela questão de se atribuir as doenças ao pecado, como se fossem consequência do pecado. como, infelizmente, ainda hoje alguns interpretam assim, como se as coisas más que acontecessem na vida de uma pessoa fossem sinal de castigo ou consequência do próprio pecado. É claro que algumas coisas são consequência do pecado. Nossas escolhas erradas, e o pecado é sempre uma escolha errada, é claro que traz consigo consequências. Mas são consequências que não podem ser atribuídas a Deus como se fossem castigos. No entanto, essa era a mentalidade daquela época, com a qual Jesus não concordava. Mas eu puxaria por um outro lado ainda esta parte da reflexão. Não tanto sobre o mal, a doença como consequência, mas o fato de reconhecer que o maior mal que nos assola é o pecado. Então, vendo a fé daqueles homens, parece que Jesus quis fazer pelo homem muito mais do que parecia que o homem precisava. Eu preciso muito mais do perdão e da reconciliação de Deus do que ter saúde, ou ter algum benefício, ou ter alguma graça. Então, Jesus demonstra isso também. Vendo a fé daqueles homens, Jesus diz ao paralímpico, os teus pecados estão perdoados. Continua a reflexão. Quais são os sinais da minha vida que podem ser interpretados como sinais de fé e pelos quais eu posso obter de Deus o bem maior do qual eu preciso, que é a reconciliação com Ele, que é o perdão dos pecados e, sobretudo, a minha conversão de vida. Em terceiro e último lugar, o fato de que Jesus, então, conhecendo o coração daqueles homens, diz a eles, não aos que trouxeram o paralítico, aos demais, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Porque é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Então, confrontando o pensamento daqueles homens, Deus nos conhece por dentro. Jesus conhecia os pensamentos dos corações daqueles homens. Baseado nesse pensamento é aqui, não como um benefício, mas como uma lição, talvez como um sinal para provocar a fé daqueles que não acreditaram inicialmente. Então, Ele diz, Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te e pega a tua cama e vai para a tua casa. Não sei se vocês perceberam o raciocínio. Vendo a fé dos homens, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Vendo a falta de fé daqueles homens que pensaram erradamente nos seus corações, Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse o paralítico então. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Parece que esse milagre aqui foi um milagre que aconteceu, não porque houve uma abertura para Deus, mas pelo contrário. De uma certa maneira, nós precisamos buscar na nossa vida a atitude dos primeiros homens, aquela atitude que causa em Deus a admiração pela nossa fé e que pode obter de Deus as grandes graças, a reconciliação, a conversão, as coisas mais importantes. Mesmo que Deus nos ofereça sinais também através das graças, o mais importante é que esses sinais não sejam fruto, não sejam provocados pela nossa falta de fé, pela nossa blasfêmia contra Jesus. Rezemos. O Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concelei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.